No futuro, todos vão fazer o que o PTI fez nos últimos 15 anos. Vão entender que tecnologia não é só criar robôs. É educar pessoas, valorizar a cultura e gerar oportunidades. É cuidar bem, do turista ao cientista. É desenvolver a região com tecnologias sustentáveis para transformar a sua vida e das futuras gerações. O Parque Tecnológico Itaipu. O futuro bem presente.